Rapaziada, esse é meu Polo 2008 em 2023. O porquê em 2023? Rapaziada, montei esse carro pra 2023, mano. Esse carro aqui é um Polo 2008. Tá, mano, super modernizado, né rapaziada? Como vocês podem ver, eu vou mostrar algumas modificações que a gente fez aí nesse ano. Que esse ano, 2022 e 2023, ele vai ficar assim. Algumas modificações tá vindo, mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho delas. Então, acompanha rapaziada. E rapaziada, vocês que querem comprar qualquer coisa na Shopee, inclusive a minha seta sequencial, eu vou deixar o link, mano, na descrição aí. Mano, passem lá, comprem, mano. Shopee é top pra comprar. Então, mano, passem na descrição, rapaziada. O link tá aí. Salve, rapaziada. Filmeiras do Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado. Dessa vez eu vou mostrar o meu Polo 2008 com todas as modificações que a gente fez. Um Polo 2008 que já ficou em 2023, rapaziada. Por que 2023? Porque, mano, a gente montou esse carro aqui em 2021, 2022, né? E ficou pronto o projeto brabo. Então, esse carro tá muito moderno. Vou mostrar pra vocês algumas modificações. O dinheiro que eu ia investir, porque vocês sabem que modificação é um dinheiro investido. Vamos mostrar alguns detalhes, rapaziada. Rapaziada, esse daqui é o meu Polo 2008, né? Que ficou em 2023. Por que ficou em 2023? Rapaziada, eu fiz muita modificação nesse carro. Cara, muita modificação, desde parte externa como parte interna. Foi um dinheiro gasto, rapaziada, que eu investi, né? Porque vocês sabem que tudo que você vai fazer de modificação no carro, você gasta um dinheiro, né, mano? Vocês sabem que gasta, que não é fácil, mas quando a gente quer, a gente corre atrás e a gente conquista. Porque queimou aqui o farolzinho aqui de dentro. Mas ele acende, rapaziada. Ele fica igual esse aqui, ó. Eu acho que o LED queimou ali, eu vou estar trocando, né? Mas eu fiz a modificação, né, de ligar os quatro farol aqui atrás, rapaziada. Como vocês podem ver aí, ligando os quatro farol, né? Queimou um LEDzinho, mas eu vou estar trocando. Isso aqui é coisa simples, coisa de 30 contas aí eu resolvo. Mas vamos mostrar a traseira. Mano, olha essa traseira, que coisa mais linda, rapaziada. Fizemos, né, a bandeira da Alemanha desde pegando da frente, teto, traseira. Né, mano? Fizemos a ligação dos quatro farol traseiro, né? Estilo Jetta. Mano, colocamos LED aqui, né? LED super branco aqui nas placas. Como vocês podem ver. Aquilo ali que vocês estão vendo piscando é um brake light, né? É um brake light aí de freio, né? Onde você pisa no freio e ele acende. O porquê ele tá piscando? Porque eu coloquei um suporte lá dentro, pisado no freio e ele tá piscando. Mas isso daqui só acende, rapaziada. Quando eu piso no freio do carro. Cara, ficou um projeto muito louco. Mano, os projetos não param. E a próxima modificação que tá vindo no carro, né, mano? É a gente vai rebaixar, rapaziada. A suspensão a rosto que eu já comprei. Eu só tô juntando dinheiro pra colocar. Mano, e esses farol de trás aqui ficou muito top, né, rapaziada? Se liga, mano. Ficou muito top. Pra quem não sabe, a tampa, né, do polo aqui, ó. Essa tampa. Esse farol, ele não acende. Original, ele não acende, rapaziada. A gente fez a modificação. Então, pra vocês que querem fazer no seu polo essa modificação e não sabem como fazer, eu fiz tudo no canal. Expliquei tudo passo a passo pra vocês de como eu fiz, de como eu liguei os fios, onde eu comprei os LEDs, como eu comprei os conectores, onde eu comprei os conectores. Mano, tudo que vocês precisam saber tá tudo no canal sobre esse carro. A outra modificação, a gente fez aqui a aerofólio aqui do polo, que era preta, né, mano? A original do carro é preta. A gente envelopou de vermelho, né? Esse daqui é um vermelho fosco, né? Um vermelho bem fosco aí, não é um vermelho brilhante. Então, achei que ficava bem mais top. E, cara, destacou muito no carro nessa traseira, cara. Destacou muito a aerofólio, né? Porque você sabe que preto, aerofólio preto, o carro preto, já não destaca muito. Então, a gente fez aí, a gente fez a instalação ali do envelopamento, né? Que deu um trampo, mas saiu. Colocamos a bandeira da Alemanha, né, mano? Que foi, acho, a última modificação que a gente fez. Pintamos aqui de preto, né? Pretão, brabo. Colocamos um escape gigantão, que cabe no meu braço inteiro aqui dentro. Mano, tá muito top, mano. Se liga na traseira, ônã do bichão. Tá muito top. Aqui do outro lado, rapaziada, vamos falar o que a gente fez. Troca de pneu, né, mano? A gente trocou os pneus de trás. Pintamos a roda de preto brilhante. E a gente fez essa modificação aí de estar pintando. Essa roda era prata. A gente passou por preto fosco. Aí ficou um ano rodando com preto fosco. Depois a gente veio com o preto brilhante. E, enfim, black piano. Pintamos as pinças de verde, limão, né? Envelopamos aqui de fibra de carbono. Envelopamos aqui de black piano, né? Igual do Jetta. Envelopamos aqui de fibra de carbono também. Os retrovisor. Aqui embaixo tá envelopado com black piano. Aqui eu envelopei de black piano também, né? Pintamos a roda ali. As pinças pintei de verde. Aqui na frente, rapaziada, estamos usando xenon em cima, né? É que tá desligado, mas os dois de cima é xenon. Os dois de baixo é xenon também, né? Pintei o vidro de amarelo. Ficou verde porque o xenon é muito forte. Então deixou esverdeado. Tá muito top o projeto. Fizemos a gradinha de black piano. Envelopamos as pontas de fibra de carbono. Envelopamos embaixo de fibra de carbono também. Envelopamos ali de black piano as laterais das grades do milha, né? Fizemos a bandeira ali. Colocamos o GTI ali. Fizemos preto, o símbolo também. Aquele suportinho ali, rapaziada, que vocês estão vendo na gradinha ali, verde. Pintamos de verde também. Ele era vermelho. Ficamos rodando bastante tempo vermelho. E, mano, tá muito brabo. Aqui no para-brisa, rapaziada, colocamos uma testeira com o nome do canal. Vocês podem ver. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. De lado. Pegando bem de lado assim mesmo, rapaziada. Se liga. O projetão tá lindo demais, mano. Tá lindo demais esse projeto. Vamos dar um torque aqui pelo carro, pra vocês verem. Mano, se liga nisso. Olha esse projeto, cara. Me falem o que vocês acharam desse projeto. Mano, os projetos não param, rapaziada. Isso aqui é sonho. E quando a gente quer, a gente corre atrás e a gente conquista, mano. Então, velho, se liga. Ah, rapaziada, também fiz a alteração aqui da seta. Tirei a seta original e coloquei uma sequencial. Vou tá ligando ali pra vocês. Então, a gente fez a alteração aqui, colocamos a seta sequencial que a gente comprou, né, na internet. Pra quem não viu esse vídeo aqui, tá tudo no canal. Mano, o link tá na descrição, rapaziada. Quem quer comprar esse LED aqui, ó, tá na descrição. Então, vale muito a pena vocês comprar, que muda o carro muito, rapaziada. Muda muito. Olha lá a seta sequencial. E o importante, mano, o bom dela é que ela é preta, mano, da cor do carro. Tem como vocês comprar da cor branca também. O link eu tô deixando aí nos comentários. Então, na descrição, rapaziada. Eu tô deixando na descrição o link daquela seta ali. Então, vale muito a pena. Você vai pagar na base de 80 contas, mas deve estar na promoção. Acessem meu link, mano. Às vezes sai na promoção aí. Vamos mostrar agora pro lado de dentro. O que que foi feito. Vamos entrar aqui dentro aqui. Rapaziada, aqui na parte de dentro, o que que foi feito. Troca de volante. Coloquei o volante TSI. Arranquei o volante original, né. Porque o volante original, vocês sabem que ele não é desse jeito aqui. Esse daqui é o modelo TSI, já nos polo mais novo que vem, nos Golf. Nos modelos TSI, rapaziada. Ele já vem com esse tipo de volante. Fizemos a pintura aqui de verde limão. Essa tinta aqui, rapaziada, é muito raramente de encontrar, cara. E eu encontrei ela e pintei ali, pintei aqui. Ele é um verde brilhante, né. Um verde aí bem brilhante mesmo. Fizemos aqui também na porta de trás. Aí aqui na frente aqui, fizemos o cinto vermelho que a gente colocou, né. A gente tinha colocado o friso do Golf GTI na parte de dentro, mas eu ranquei. Agora o que que tá faltando? Tá faltando eu comprar o encosto de braço. Então o meu carro, ele tá bem, tipo assim, ele tá bem original por dentro. Só algumas modificações do volante, dessa parte aqui que eu mudei. Mas em si tá lindo, cara. E logo, logo o encosto de braço que vai ficar aqui, ó. Então vocês podem ver, rapaziada, que os projetos não param. A gente tem sonho, a gente corre atrás, a gente conquista. Então, velho, depende de vocês, mano, correr atrás que você chegue em qualquer lugar que você quiser na sua vida. Basta você correr atrás, mano. Porque eu corri e eu cheguei, rapaziada. Então eu falo pra vocês, tudo é um investimento de dinheiro, mano. Nada de graça, mano. Tudo que eu fiz no meu carro, eu fiz em casa. Mas tem o custo. Às vezes os caras falam, ah, você é rico, gato, você não sei o que. Não, mano. Tudo trabalhando, correndo atrás, conquistando e batalhando, mano. E não pode parar, rapaziada. Isso aqui é tudo sonho, é dinheiro de suor. Não é nada ganhado, rapaziada. Mas vocês conseguem também. Então, rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, compartilha o máximo. Ajudem o canal a bater 18 mil inscritos, compartilha o máximo. Deixa muito like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha pra 10 amigos seus, rapaziada. Tamo junto, é nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho